Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que as inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira. A safra de grãos do mês de abril deve ser de 191 milhões de toneladas, 1,5% a mais do que no ano passado. E ainda foi prorrogada pelo Ministério da Saúde a campanha de vacinação contra a gripe. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!